Para começar a comparação, o Moto G52 é um smartphone 4G dual chip com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o G52 tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do G52, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G52 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 veio com iOS 11 e processador hexa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 8 conta com bateria 1821 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G52 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 8 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho